A atual defesa do São Paulo é a quarta melhor do clube no Brasileirão desde a implantação do sistema dos pontos corridos em 2003. Até agora são 15 rodadas, a equipe sofreu 14 gols. A do Botafogo é a melhor com 7 gols tomados. Nos últimos 20 anos, o São Paulo tem só 3 campanhas com números melhores na defesa após 15 partidas. A de 2007 com 7 gols sofridos, 2019 9 gols sofridos e 2020 com 13 gols sofridos. Em 2018 e 2015, sofreu o mesmo 14 gols desta temporada. O levantamento é do Anotações Tricolores. Com o técnico Dorival Júnior, que assumiu o time na segunda rodada após a derrota para o Botafogo por 2x1 na estreia do Brasileirão. A equipe ficou sem sofrer gols em 12 jogos, considerando também partidas da Copa do Brasil e Sul-Americana. Com a vitória sobre o Santos por 4x1 no último domingo, o São Paulo voltou a ocupar uma vaga no G4 do Brasileirão com 25 pontos, o que não ocorria desde a 11ª rodada do torneio do ano passado. O zagueiro Beiraldo deve reforçar o São Paulo nesta semana. Em reta final do tratamento, deu uma lesão ligamentar no tronzilo esquerdo. A expectativa é que ele volte a treinar sem restrições nesta quarta-feira na reapresentação do elenco. É possível que ele esteja em campo no sábado contra o Cuiabá e Mato Grosso pelo Brasileirão. Beiraldo se machucou no treino antes da partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. Desde então, foi desfalque em 5 jogos. Nesse período, primeiro foi substituído por Alan Franco, que também se machucou, e por Diego Costa, que formou a zaga titular com a Arboleda nas últimas partidas. O jovem Matheus Belém também teve chance contra o Red Bull Bragantino, quando o técnico Dorival poupou titulares e foi bem. Beiraldo participou de uma atividade com todo o elenco no final de semana antes do clássico contra o Santos. Nela, porém, atuou como coringa, uma função que evita choques com os companheiros. Dorival e o DM do São Paulo vão avaliar as condições de Beiraldo nessa volta aos treinos para saber se ele poderá ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá. Na semana que vem, o time jogará a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians na terça. Beiraldo passou a ganhar chances no início da temporada, quando a zaga perdeu jogadores por lesão. Rapidamente assumiu a vaga de titular. Ele tem 26 jogos no ano, sendo 25 desde o início. O São Paulo vendeu o atacante Neverton do time sub-20 para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Os clubes entraram em um acordo e o jogador de 18 anos já viaja para o país europeu para realizar os exames e assinar o contrato válido por cinco anos. A transferência foi fechada por cerca de R$ 19,4 milhões. Neverton era uma aposta do São Paulo pela habilidade e velocidade pelas pontas do campo. O garoto, porém, não chegou a atuar no profissional. Neste ano, ele fez 19 partidas e marcou quatro gols pelo sub-20. O atacante chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no sub-15 do Sport. No ano passado, ele viveu seu melhor momento pelo São Paulo quando anotou 18 gols em 28 jogos. Mesmo sem atuar pelos profissionais, o garoto passou a chamar a atenção de outras equipes pelas boas atuações. A oferta do Shakhtar Donetsk agradou a diretoria São Paulina, que enxergou uma possibilidade de faturar um dinheiro que não estava planejado e ainda conseguir segurar nomes como Pablo Maia e Beraldo nessa janela de transferências.